Atenção! Comunicado importante! O Governo do Estado da Bahia informa aos policiais militares e a toda a população que apresentou proposta para atender às reivindicações da categoria, assegurando a implantação das gratificações da atividade policial GAP4 e GAP5. Essas gratificações serão incorporadas de forma escalonada a partir de novembro deste ano, com a incorporação da GAP4 e da GAP5 somadas ao reajuste de 6,5% retroativo a janeiro deste ano, os policiais militares terão um aumento de até 38%. O Governo da Bahia reafirma que não haverá punição para os policiais que participaram do movimento de forma pacífica e conclama a todos a retornarem às suas atividades para garantir a segurança da população baiana. Governo da Bahia 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 Obrigado.